Nascemos numa casa tão humilde Onde a lua e as estrelas se podia contemplar O orvalho da manhã cobrindo a relva Toda a natureza em festa, pois de Deus nos vem falar E mesmo naquela simplicidade Havia felicidade, um sorriso, um olhar Não havia feriado nos domingos, dias santos E a igreja pra rezar Tudo era diferente Quando lembro aquele tempo Na vontade de chorar Bença pai, bença mãe, que alegria A noite ao dormir, ao amanhecer o dia Bença pai, bença mãe, quando chegava ou saia Deus te abençoe, meu filho Seja ele sua companhia E hoje nesta cidade grande O corre-corre-corre da vida Meus amigos é demais Inverteram-se os valores Não se sabe quem é filho Não se sabe quem é pai Quem não reza vira bicho Pois se perde a identidade Semelhança do amor É o amor quem abençoa É o amor quem nos perdoa É Deus o amor maior É o amor quem abençoa É o amor quem nos perdoa É Deus o amor maior É o amor quem nos perdoa Bença pai, bença mãe Fiquem com Deus Agora sintam abençoados Porque somos filhos seus Bença pai, bença mãe Agora pede os filhos meus Sejam sempre abençoados Com esta paz que vem de Deus Bença pai, bença mãe Agora pede os filhos meus Deus abençoe meus filhos Sejam sempre abençoados Com esta paz que vem de Deus Deus Deus